Uma história nessa caminhada com o Google através da Nuvem Mestra foi uma oportunidade, uma necessidade que a escola teve de trabalhar com um aluno com deficiência motora. Ele não conseguia digitar alguma coisa, mas ele segurava o mouse com muito esforço, mas ele segurava. O grande problema é que tudo que ele tinha ficava no pendrive. Qual foi a solução que nós demos? Disponibilizamos um notebook para esse aluno e através do Google nós criamos um drive para ele para que ele pudesse digitar os conteúdos que ele conseguia, com muita dificuldade, mas ele digitava utilizando o mouse e parte do teclado. Qual foi a nossa surpresa em descobrir que a acessibilidade do Google Drive, o Google Documentos, era perfeita. Ele conseguia fazer a navegação pelos menus, se posicionar onde precisava e escrever o que ele queria. Outra coisa que nós fizemos, depois que ele digitava, era colocar um complemento, ele apertava um botão e lia o texto para ele. Então, como ele tinha dificuldade de falar, servia como um meio de comunicação para que ele pudesse falar às pessoas. Isso foi fantástico!